Um trabalhador rural como tantos outros no Brasil. Pela inteligência dele, ele se subsaía perante os trabalhadores, começou a fazer grupos de trabalhadores, mutirão e fazer produções admiráveis. Um líder político que também se tornou vegetariano e espírita. Ele é cearense, é considerado cearense e no seu depoimento ele disse que em 1900 ele veio para cá, tinha aproximadamente 18 anos. Manuel Bernardino, o Lênin da Mata. No DOC TVE, na madrugada de terça para quarta, à meia-noite.